22 dias depois, tá vendo, jogo legal pra caramba, divertiu, divertiu, eu não entendo como que é esse jogo, mas como não entende cara, é só pegar uma peça e comer, só pegar uma peça e comer, sim, falando em comida da Gabriel, geralmente não sobrou nada aqui, é, não é aquele, mas a única coisa que sobrou é a sede, de depois ter tomado muita água, ai meu deus, vou refecar o oxigênio, ai meu deus, o oxigênio acabou, acho que o oxigênio vai acabar, ai, se o oxigênio acabar, mas já era, nem agora mano, Eu vou tentar dormir um pouquinho pra, pra fingir que estou morto, sorte sua de você conseguir dormir, Kevin, porque eu não aguento mais ver você estando de cueca na nave, eu não tenho culpa porque, que eu achei que a gente ia pegar essa nave, então indo no espaço e ir pro planeta terra, só que eu percebi que estava demorando muito, já estava com calor, então, eu recebi tirar a roupa, Kevin, deixe dessas coisas de você ver agora, porque, porque não tem porque você tirar a roupa, só por causa do que está calor, eu não preciso ter uma menina aqui na nave, eu vou gravar o vídeo, pra finalmente descansar, só pra fingir que estou morto, tá gravando, essa mensagem, essa mensagem é pra você lá, o milhão acabaram há 4 dias atrás, e o oxigênio vai acabar o meio de manhã, e é isso, eu vou sonhar com você, então eu ganhei do dia, o Gabriel é como um irmão pra mim, Gabriel, não se preocupe, eu vou encontrar com você, você é no céu, 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 e eu também, vou me encontrar com todos que, que o Slender me matou, tu também, vai, vai, Nossa, você voltou, hein, hein, ô Gabriel, é, voltei, eu acho, Miguel, Miguel, só que essa menina aqui nos salvou, é, isso mesmo, agora vamos pra, pra base, Obrigado, moça, por ter salvado, eu, eu e a, e a, e essa tal de, de Slender Boy, e esse tal de Slender Boy, e o, e o Tony, e você, que é você, eu sou a, eu sou a, é só a Carol Davis, mais conhecido como Capitão Marvel, Ah, eu sou o Kevin, mais conhecido como Sonic, mais conhecido como Sonic, mas sou que eu tenho os poderes do Sonic, eu não sou a uso como Sonic, Hoje, Miguel, eu preciso falar sério com você, cê, que era pra você, cê, cê ter ido chegar lá no planeta do, 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 do Slenderman, pra, 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 pra me ajudar a derrotar aquele filho de uma fruta, tá, e você nem ajudou eu, não fale comigo, até pedir desculpas, tudo, então vamos fazer o plano pra gente conseguir todas as joias, E colocar, tá, no, 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 na nossa manóvel que estiver construindo, ok, então alguém me diz, diz, quem nunca foi pro espaço antes, pois se alguém vomitar, eu expulso, TAM 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 TAM, 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 TAMO CHEGANDO VINICIUS, CALMA, DE MIGUEL, ESPLANETA É LONGI, PENSA QUE EU SOU UM DEUS DO ESPAÇO, EU VOU AJUDAR, TA, NÉ, MUITO BEM, ESTAMOS AQUI NO PLANETA DO SLENDER, Agora vamos encontrar ele pra conseguir as jóias. Gente, parece que eu encontrei ele. Cadê as jóias que poderiam estar aqui? Muito bem, Slenderman. Onde que estão as jóias? As jóias estavam quase me matando e eu as destruí. O quê? Ah, não. Você não fez isso, né? Você vai ver. Tá. Randall, o que você fez? Pronto, cabeça arrancada. Cinco anos. Depois... Homem-Formiga. Onde que eu tô? Ah, eu tô no caminhão. Caraca. Tá, ok. Eu queria saber onde que tá, porque a cidade toda está silenciosa. Deixa eu entrar aqui na minha casa. Por quê? Porque minha filha tinha sumido também. Ô, 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 Angel Miguel. Por que que... Que a... Que toda cidade está... Tá toda silenciosa e por que minha filha tinha sumido? Bom, um titã chamado Slenderman... Pegou uma manopla e destruiu metade do universo. Mas, como esse... O Vapar Sam... 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 Fez todo mundo morrer e destruiu as jóias. Agora tá demais. Todo mundo morreu. Não tem como resolver tudo. Mas eu tenho outro jeito. Que... Que é com... Com... Com a máquina do tempo. Ok. Hum. E aí? E aí? Você tá muito bom, hein? E você não... Você não tá muito bravo assim, né? É, não estou muito bravo porque eu controlei o poder do Hulk. Agora vamos lá pra... Pra o vilarejo onde o Randall tá. Pronto. Chegamos no vilarejo onde o Randall tá. Tá. Tá, tá. Tá, tá. E aí, Thor. Ah, e aí, Vinícius. E aí, Kevin. E aí, Thor. Gordão. Ah, o rapaz que me chama de gordo, Kevin. Olha. O que que vocês querem? A gente quer... Quer um plano pra gente tentar reviver todo mundo. A gente já tentou isso várias vezes. E eu não tô com mais com essas... Saudades dessas pessoas tristes. X. X. E eu vou curtir minha vida sem sentir saudades dessas pessoas tristes. Ô... Ô, Randall. A gente precisa salvar... Pra todo mundo. Tá, tá bom. Ai, esqueci já. É, vamos ter que salvar todo mundo. Vamos lá. Vamos. TAM. TAM. Ai, meu Deus. O enjim de é o traidor mesmo. E aí? Você... Ah, não. Ah, não. Você de novo hoje, Miguel. O que você quer? Bom, a gente quer... Quer... Quer um plano pra reviver essa situação. É verdade. Desculpa por ter brigado com você. Ok. Mas agora, já vamos para... Pra base. E fazer uns... Uns... Uns planos na máquina do tempo. Tá bom, bora. Perdemos todos. Perdemos metade de nós. Perdemos amigos. Perdemos família. Perdemos irmãos. Perdemos tudo. E agora é a nossa missão. Curte o que custar. Shhh. Nova York. 2012. Asgard. 2013. Vomir. 2014. Pronto. Chegamos aqui. Agora vai lá. Distrair todo mundo. Tá. Nossa. A Asgard de Thor era muito boa. Só que... Eu não tô vendo nenhuma coisa. Caraca. Olá, Thor. Eu não sou o Thor. Eu sou o... Ah, eu sou o outro Thor. Que? Eu sou o Enderplay Car. Sério? Sim. Tá bom, né? E me dá a joia. Por quê? Que sim. Por quê? Martelo. Nossa, pegou o martelo. É. Me dá a joia. Tá bom. Eu tô me deixando a realidade. Pronto. Tchau. Tchau. Slender Boy. Tchau, Elor. Tá. Agora eu tenho que viver. Vou pra 2018. Pancadaria. A gente não sabia que ela era do mal. Mas ela fez isso com a gente. Então, o que estamos esperando? Vamos lá? Tchau. Tum, 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 tum. Consegui o PC Act. Consegui o PC Act. Tchau. 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 Hulk, eu dei a escada. Ai, ai. Ai, o Hulk. Que Bruce Banner. Que ótimo. O Hulk conseguiu escapar. Tum, tum. Loki. Eu não sou o Loki. Vai também aqui. Puxi, 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 puxi. Puxi, puxi, puxi. Toma, toma. Tch, 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 tch. Tch, tch. Tch, psh. Ai, ai, ai. Sai, Capitão. Tão, tão 2012. O punk está vivo. Tch, tch. É melhor irmos procurar outro Tesseract. Porque já pegamos esse aqui. Tch, tch. Slender Boy. Qual é? Você é o verdadeiro e vou... Eu sou o verdadeiro. Não, você que é o falso. Não, você que é o fake. Não, você que é o fake. Então, eu vou matar esse aqui que é o falso. Que está de roupa preta. Tch, tch. Ah. Eu vou usar esse aqui que está de roupa preta. Olha. Slender Boy. Fala onde está a joia. Eu não vou falar onde que está a joia. Então, então eu vou matar essa menina aqui. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tá bom. Está em... Está em... Está em... O Kunga Maltzuaro, tch. Está em O Kunga Maltzuaro. Interessante. Ah. Pera. O que é isso? Tch. Ah, não acredito nisso. Você tem que isso. Ah, não. Você vai ver. Ah, não. O Aino matou no futuro. Ah, mas eu não vou morrer por esses... Esses... Heróis. Você terá que sacrificar a alma que você mais ama. Não. Tchau, Clint. Não, por favor, não. Peguei a joia do tempo. Obrigada. De nada. Psss. Dota. Cadê a joia do tempo que você ia me dar? Bom, está aqui outra. Obrigado. Por poder me dar outra joia da... Da alma. Psss. Ah, quem está criando a alma nova? É eu. Ainda bem, Gabriel. Isso vai... Cria manopla. Quem que vai estalar os dedos? Eu? Não, você não, hein. Eu acho que o... O Vinicius. O Vinicius mais forte. Tá, não sei se eu vou conseguir... Ah, e você sabia que ia dar certo. Você tinha razão, Scott. É, eu tinha razão e... Foi o... O Sledgehammer. Aaaaaaah. Ai, meu Deus do céu. Céu, cara. Não. Eu sabia. Tchú, 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 tchú. Ah, tchú, 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 tchú Eu vou gostar, eu vou gostar demais. Tã, tã! Tã, tã, tã. Ô, Jumiguel! É o Breno, tá me ouvindo? É o Arthur, tá me ouvindo? Na Fiskeira. TÁ, TÁ, TÁ Tá, TÁ TÁ, 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 TÉ T einmal, mas é esse, um... PRGRESS. Vingadores, avante! Ativar a motossuupida! Eu cuidei disso! Eu cuidei disso! Não cuidei disso! Alguém me ajuda! Olá! Olá! Meu nome é Riquelme Costa Pereira! Olá! Tem alguma coisa pra mim? Obrigada! Obrigado também! Bem... Você destruiu a minha vida! Eu nem sei quem é você! Eu vou acabar com você! Chuva de fogo! Eu disse chuva de fogo! Riquelme! Gabriel, você lembra quando a gente tava lá no espaço e eu virei poeira? Eu devo ter desmaiado, porque acordei e você tinha sumido! Mas aí o Antônio tava lá, né? Olá! 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 Olá, Gabriel! Ah, olá, Antônio! Vamos logo? Antônio! Ô, ô, Riquelme! Ô, Gabriel, você tem que estalar os dedos! O quê? Tá bom! Eu sou inevitável! O quê? Que... Eu... Sou... O Homem de Ferro! Tchoo! Não acredito que ele pegou a manopla do infinito sem eu ver! Eu acho que vou começar a desaparecer! Tch... Tch... Adeus, Gabriel! Adeus! Tch... 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 Não, Gabriel! Ah, toma essa, bicho! Tch... Tch... O quê? Ele sumiu! Tch... Gabriel, você tá bem? Tch... Não! Eu vou morrer! Tch... Tá bom! Tch... Então, adeus, Gabriel! Adeus, Gabriel! Adeus, meus amigos! Tch... Tch... Amém.